Trepa, 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 trepa Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Os atropeis envolvidos de mal, ele é medo, eu gostei que ela gosta Então vem que o meu colher é doidão, o piranha tu vem se me escutar, vai Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora, tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora, chupa minha pica-piranha, vai Mama, 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 vou botar minha pica-piranha, vai Chupa minha pica-piranha Maba, mama, mama, mama Vou botar minha piranha pra fora, vai Chupa minha pica-piranha Vou botar minha piranha pra fora Chupa minha pica-piranha, vai Maba, mama, mama Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Hoje é tablé, envolvido de mau elemento, eu gostei que ela gosta Os atropé, envolvido de mau elemento, eu gostei que ela gosta Ainda bem que o bagulho é doidão O piranha, tu pensa e me escuta, vai Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranha pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranha pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura Jura pra mim, você jura Vou botar minha piranha pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Vou botar minha piranha pra fora Chupa minha pica-piranha, vai Mama, 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 mama Vou botar minha piranha pra fora, vai Chupa minha pica-piranha Mama, 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 mama Vou botar minha piranha pra fora, vai Chupa minha pica-piranha Vou botar minha piranha pra fora Chupa minha boca, piranha vai Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda